Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim compartilhar o resultado de uma sementeira que eu fiz de rosa do deserto. Eu vou deixar a foto aparecendo aqui no vídeo. É a rosa uva forte. Eu utilizei esse pote de paçoquinha e essa bandeja para fazer as regas. A areia ela fica sempre umedecida, então eu lancei as sementinhas em cima da areia. Eu postei lá no Instagram, é o dia que eu fiz. Para quem não me segue no Instagram, eu vou deixar passando aqui na tela também. E se vocês quiserem ir lá me seguir, lá eu posto bastante fotos, stories. Me segue lá, tá bom? Então, como eu ia dizendo, aqui nesse potinho de paçoque eu coloquei a areia de construção, eu umedeci ela e lancei as sementinhas. E hoje eu vou mostrar o resultado para vocês, que a germinação está com 15 dias. Olha só que coisa mais linda, gente. Todas as sementes germinaram, as folhinhas já estão grandinhas, o caldex dela já está bem gordinho. Logo eu vou precisar de fazer o replante e outro tipo de substrato. Aqui também tem essa folha gigantesca de uma suculenta que eu ganhei de uma amiga. Ela estava bem murchinha, eu pensei que ela ia até apodrecer, mas eu coloquei ela enroladinha num papel toalha e deixei esse papel toalha na água gelada. Então, ela está durinha, mas até agora ela não germinou, não criou raizinho, não sei se vai criar. Se criar raizinho, eu mostro, tá bom, gente? Então, eu fiz esse vídeo somente para mostrar para vocês o resultado da germinação da minha rosa do deserto uva forte com 15 dias. Olha só, estou amando, gente. Depois eu vou fazer mais vídeo mostrando o replante e o crescimento dela também, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe um comentário, deixe um joinha e também compartilhe o vídeo para me estar ajudando. até o próximo vídeo. Beijos! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti